Ele colocou para seventar o mocotó, o bucho e a calabresa. Aqui, meninas, ele picou todos os temperinhos, eu esqueci de filmar para vocês, tá? Mas ele mesmo que picou aqui todos, pimentão, tomate, alho e cebola. Tu cortou quantas cebolas, Márcio? Tem umas quatro aí, que é média. E o alho? O alho foi quatro cabisetas de alho só. E meio pimentão e dois tomates? Uhum. A faca está matando o que? E ele está colocando apenas uma cebolinha ali, meninas. Para que ele... Nós não somos muito chegados à cebolinha. E agora ele vai colocar ali, está picando uma pimentinha baiana, que não pode faltar. Nós vamos colocar só uma, porque ela é bem forte, dá um sabor bem forte. E aí o mocotô, ele já é saboroso, né? Bem temperadinho. Começou a preparar, tá, meninas? O azeite é a gosto. Ele não deixa eu ver quando ele está preparando, tá, meninas? Mas eu estou aqui filmando e ousada. Eu vou botar só duas camadas. Então... Tá cheiro ainda, viu? Tá mesmo, tô aqui morrendo de fome Nem eu, nem O outro que eu fiz Lembra que nem ficou assim Antes Ficou um cheiroso Como esse aqui, agora tá Tá vendo meninas, eu nem imaginava Que era assim, ó De camadas, tô dizendo De camadas Uma pizza, uma dois mil Vou botar o resto Ai, que fome E ainda tem um churrasco ali Que tá deixando mais fome ainda Que tu vê que tá trazendo cheiro Tá bom? Vem, mas vai me botar farinha Uhum Deus pade Tá bonito Ai, eu quero esse ossinho Eu amo assim meninas Tá vendo? Eu vou ficar o fit bem grossinho Que fica bem igual Como o nosso Eu coloquei agora os outros temperos meninas Como corante Se você não quiser usar corante Você pode usar páprica picante Corante é bom que dá uma corzinha E bastante pimenta doendo Coloca pelo buraco maior Não, assim tá bom Tá bom Agora vai rechear Meninas Arrozinho branco E Agora vai rechear Minha filha Isso é uma risada Mistura bem, tá meninas? Pra rechear bastante Tá? Hum Ai meu que Deus Que fome Olha com o caldo Que ele fermentou Ele vai Colocando aí pra cozinhar Tá? Hum Tá bem bonito mesmo Olha Eu quero que ele não chegue a Duas meninas Que eu não faço mais Ah Vendo a colada do caldo Vou botar aqui pra ficar com bastante caldo Pra A gente tá fazendo virão Hum Delícia Tá bom Tá bom Ac listeners Tiva